Bruno Rantaro Alô TH, tamo junto pai, naquele pique aí Petim pequeninim e a bunda grandona Petim pequeninim, bebê A bunda grandona, Petim pequeninim E a bunda grandona Petim pequeninim, tira o pé vai Tira o pé vai, vai mãe Vai sua cavalona, vai sua cavalona Vai sua cavalona, mostra pra ela mulher Vai mãe, vai sua cavalona Vai sua cavalona, vai mãe vai Vai sua cavalona, vai sua cavalona Vai sua cavalona, chama no swing que ela vem Vai sua cavalona, vai sua cavalona Depois de um McDonald's, casa de mamãe Elas agora tão falando assim hein, casa de mamãe Depois de um McDonald's, é casa de mamãe Mas catuca na tcheca, caçoca na tcheca Catuca não na tcheca, catuca não na tcheca Catuca na tcheca, catuca não na tcheca Catuca na tcheca, catuca não na tcheca Catuca não na tcheca, catuca não na tcheca Catuca não na tcheca, catuca não na tcheca Olha o suíço, vamos lá Ei, tipo pequenininho, e a bunda grandona Ei, tipo pequenininho, e a bunda grandona Ei, tipo pequenininho, mãe, a bunda grandona Ei, tipo pequenininho, e a bunda grandona Vai só cavalona Empina a bunda, mulher Vai só cavalona Mostra pra ela, mulher Caralho Vai só cavalona Vai só cavalona Vai, mãe, vai Vai, mãe, vai Vai só cavalona Vai só cavalona Oi Breni, 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 Breni Olá, bom dia, olá, bom dia Tu diz que eu sou o erro, mas quer erra todo dia Olá, bom dia, olá, bom dia Em homem você senta, em homem tu não confia Me chamo magnata e gosto da putaria Hoje eu tô na putaria, hoje eu tô na putaria Hoje eu tô na putaria, hoje eu tô na putaria Hoje eu tô na putaria, hoje eu tô na putaria Hoje eu tô na, Breni, Breni, Breni Movimenta, 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 movimenta Movimenta a mó, movimenta a mó, movimenta a mó Chama o teu vúduo, 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 vúduo Vai, vai, milvadão Vai, milvadão Vai, milvadão Vá no swing Olá, bom dia, olá, bom dia Tu diz que eu sou o erro, mas quer erro todo dia Olá, bom dia, bom dia Tem homem você senta e nome tu não confia Te chamo magnata e gosto da rosa Hoje eu tô na putaria Hoje eu tô na sacaneta Hoje eu tô na putaria Hoje eu tô na putaria Hoje eu tô na putaria Vai, mãe, vai, mãe, vai, vai Isso, bebê Chama na suíte que ela vem Hoje eu tô na putaria Hoje eu tô na putaria Hoje eu tô brininho, brininho, brininho Oi, movimenta, movimenta, movimenta Movimenta, movimenta, movimenta Oh, movimenta, movimenta, movimenta Movimenta, move Chama o teu vulgo, malvadão Vai, vai, malvadão Vai, malvadão Vai, malvadão Vai, malvadão Vai, malvadão Olha o seu vulgo, irmão Movimenta, movimenta, movimenta Movimenta, movimenta, movimenta Oh, oh, movimenta, movimenta Então movimenta Chama o teu vulgo, malvadão Vai, vai, malvadão Vai, malvadão Vai, vai, malvadão Vai, malvadão